O ano de 2020 fechou com saldo positivo na redução da criminalidade para a 12ª Região de Polícia Militar, com sede em Ipatinga. Para o chefe da Agência Regional de Comunicação, Major Fabrício Pereira, dos crimes que ocorreram no ano passado, nas 97 cidades de responsabilidade da corporação, a resposta da Polícia Militar foi imediata na solução dos fatos. A 12ª Região, sediada aqui em Ipatinga, possui 7 unidades operacionais, que ficam nas cidades de Manhoaçu, Ponte Nova, Caratinga, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Itabira e João Molevade. E essas 7 unidades operacionais são responsáveis pelo policiamento, pela segurança pública, em 97 municípios do estado de Minas Gerais. No ano de 2020, nós tivemos números muito importantes e consideráveis no que tange à redução da criminalidade na área de abrangência da 12ª Região. Os crimes violentos, um dos focos principais da Polícia Militar mineira, na nossa região aqui, teve uma redução de 26,38% em relação ao ano de 2019. Quando a gente fala dos homicídios consumados, novamente uma redução na casa agora de 8,65%. E os furtos também com queda de 19,65%. E atrelado a esses bons índices de redução criminal, nós tivemos também 1.700 armas de fogo apreendidas no ano de 2020. Um número bem considerável e também superior às armas apreendidas no ano de 2019. Sem falar que a gente tem uma das melhores taxas de reação imediata do estado, na casa de 71,66%. O que quer dizer isso? De cada 10 crimes violentos que aconteceram no ano de 2020 na 12ª Região, em qualquer um dos seus 97 municípios, a PM prende em cada 10 cerca de 7, que é um número muito significativo e muito importante também para trazer essa redução criminal. Ou seja, acontece o crime, mas a resposta é imediata e as pessoas são tiradas de circulação após cometerem esses delitos. Major Fabrício, no ano passado houve uma perda do efetivo na 12ª Região, com a saída de alguns militares que completaram o tempo de serviço na ativa. Destaque para a gente, neste caso, Major, como ficaram, neste caso, as ações que foram desenvolvidas por vocês? Infelizmente, no ano de 2020, a Polícia Militar de Minas Gerais, e aqui na 12ª Região não é diferente, perdeu parte do seu efetivo. Ou seja, as pessoas alcançaram o seu tempo de serviço na ativa e foram para a aposentadoria merecida, né, após os seus 30 anos de serviço. Então, a gente teve um decréscimo de efetivo aqui na 12ª Região, o que não atrapalhou de maneira alguma na continuidade das nossas ações. Uma diretriz principal do comando da nossa instituição aqui na 12ª Região é fazer o melhor com aquilo que se tem. Então, muito embora a gente tenha perdido parte do nosso efetivo, as estratégias são muito sólidas, são muito bem definidas no combate e a prevenção da criminalidade. Ok. E agora, quais as expectativas para este ano de 2021? Quais serão as estratégias a serem desenvolvidas? As perspectivas, as expectativas para a segurança pública na nossa região em 2021 não são diferentes. Estratégias sólidas, bem definidas, tropa muito operosa, todas as unidades com seus comandantes bem cientes daquilo que tem que fazer. E a gente vai buscar melhorar ainda mais esses índices criminais que já foram muito positivos na nossa região. Lembrando que a gente tem um decréscimo nos índices de criminalidade violenta ano após ano, desde 2015. Então, a gente vai buscar conseguir ainda manter essa redução criminal para o ano de 2021 aqui na 12ª Região. Este foi o Major Fabrício Pereira, chefe da Agência Regional de Comunicação da 12ª Região de Polícia Militar, com sede em Ipatinga. Repórter Sandra Serafim. Repórter Sandra Serafim. Quais serão as Bellas? Deco a 3ª Região de Polícia Militar, com sede em Ipatinga. Lembrando que o разdorado,no Anderson e Ipati, peláquiligkeiten meinCC wade. Quando a 1ª Região de Polícia Militar é um 3ª Região de Polícia Militar. Obrigado.